Mano, por favor me ajuda, eu quero compor uma música mas não vem nada na cabeça, literalmente nada, por favor me ajuda O AKMC me perguntou isso aí Mano, o primeiro passo pra você compor uma parada foda é você não pensar em nada, mano Parece contra-intuitivo, mas todas as melodias que eu faço, eu nunca penso nelas antes, tá ligado? Então eu vou mostrar pra você aqui o que é que você tem que fazer Tchau O que eu tava falando é o seguinte, o cara, o amigo aí, ele veio com a dúvida de tipo Porra, eu não vejo nada na minha cabeça, Monte Cristo, pra fazer um som, tá ligado? Resumidamente, geralmente não vem nada na minha cabeça pra fazer um som, tá ligado? O que acontece é que eu esqueço de tudo, tipo, eu só predefino o estilo que eu quero fazer, por exemplo Eu queria um som mais eletrônico e mais agressivo, então eu fui pra esse lado Eu não precisei pensar nessa ideia antes pra eu fazer Eu simplesmente fui lá e fiz, tá ligado? E o segredo é justamente isso, beleza? Tá ligado? Tchau 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 E aí você vai assistir na música, tá ligado? Brinca, pai. Olha esse swing, velho. E tudo isso vem de você exercitar. Não adianta nada também você não exercitar, mano. Por isso que eu digo às vezes pra vocês, na maioria das vezes eu vou bater na tecla nisso. Eu até parei um pouco de bater nessa tecla, mas eu vou voltar a bater nessa tecla. Faço a beat todo dia, cara, tá ligado? Porque isso vai exercitar a sua intuição, mano. Eu tô usando a minha intuição aqui, minha intuição musical, né? Vamos dizer assim. E lógico, eu tenho um método por trás do que eu tô fazendo aqui. Não é na cegueira, mas eu não planejo meus beats quando eu tô fazendo, mano. Tudo surge no momento. Minhas músicas também. Por quê, mano? Porque eu exercito isso, tá ligado? Eu escuto muita referência, eu tenho muita vivência musical e eu tenho um método que me ajuda a fazer tudo praticamente de forma automática, tá ligado? Quais são os plugins para Mix08 tirando TheCaptor, Crush e AirBase? Mano, assim, ó. Às vezes vocês... Por exemplo, eu botei esse Air8 aqui, tá perfeito. Eu não preciso botar nada nele aqui. Plugin para Air8, por exemplo. Se eu quiser, eu posso colocar isso aqui no Air8, tá ligado? Eu posso botar isso aqui, ó. Aumentar a saturação. Eu posso botar o que eu quiser, mano. Contanto que eu saiba o que eu tô fazendo. Não adianta você encher de plugin, usar os plugins certos pra fazer a sua mixagem de Air8, seja lá do que for. Se você não sabe usar os plugins certos da forma certa. Entendeu? Então não adianta eu botar o AirBase aqui, vamos supor. Beleza, o AirBase é um plugin que a galera usa bastante pra fazer Air8. Mas se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui e começar a zoar tudo aqui, eu tô usando o plugin certo, mas eu tô usando de forma certa. Porque eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Agora se eu pego o AirBase, certo? Pego esse mesmo plugin e eu sei exatamente o que eu tô fazendo, por exemplo. Eu coloco um atualizador aqui ou um analisador também de espectro. Por exemplo, o Pass Analyzer Stereo é um ótimo analisador de espectro. E eu vou descobrir qual é a frequência chave, por exemplo, desse Air8. Tem essa frequência aqui que tá em 35 Hz. Que é a mais expressiva no sub, né? E a gente usa o AirBase pra quê? Pra a gente aumentar o sub do Air8. Então eu venho aqui, boto o Pd5. Eu fico atento pra não clipar. Ó. Então tá clipando, então eu vou diminuir o volume de entrada. Pega a visão. Então eu tô usando esse plugin de forma certa. Só que beleza, eu criei mais sub. Então o que é... Esse é o segredo da mixagem. Me perguntaram aí, eu fizendo várias perguntas e eu vou responder tudo de uma vez só, mano. Aprende a mixar ouvindo, tá ligado? Então, por exemplo, esse Air8, ele tá precisando agora de mais harmônicos. Vamos supor, harmônicos médios, médios e agudos. Tá ligado? Ele tá muito gravisão. O que é que eu vou fazer, mano? Eu chego. Eu vou diminuir o ganho aqui também pra ele manter o gain stage, tá ligado? Mais ou menos aqui tá bom. E aí pra eu... Vamos supor, pra eu... Dar mais punch nele. Eu venho aqui. Que é através do... Pra amplificador dele, que é esse modulozinho dele aqui. Posso aumentar a saturação, ó. Tá ligado? Então... Mas só que pra esse grave, eu não vejo necessidade de mixar ele, tá ligado? Pra mim ele tá ótimo como ele veio ao mundo. Então eu não vou mexer em nada. Não vou botar plugin em nada. Olha como ele tá bom, mano. Tá ligado? Pra que que eu vou mexer nesse grave? Então, às vezes, muitos de vocês fazem uma mixagem bosta. Não é porque vocês... É... Não sabem o que usar pra ficar bom, não. É porque você, às vezes, não sabe se é um simples bons. Vocês não sabe se é um heroate foda, tá ligado? Um heroate que realmente seja bom. E fica querendo entupir de plug. Que não é, mano, pra ser assim, tá ligado? Se você olhar as mixagens dos caras gringos, mano. Uma galera, tipo, Nick Mira, etc, etc, mano. Os caras nem... Às vezes nem mexe, mano. No do beat, né? Os caras não fazem porra nenhuma, tá ligado? Por quê? Porque os caras já se acionam da forma certa, mano. Então, antes de ser um bom mixer, pra você facilitar a sua mixagem, mano. Seja um bom seletor, tá ligado?